Fala aí pessoal, aqui é DJ Val do canal DJ Aventureiro. Pessoal, estive lá no Córrego Fundo, zona rural de Serranos, Minas Gerais. Fiz um vídeo lá na Caxeira, na Queda d'água. É muito bonito o local lá. Lá no Córrego Fundo é onde mora o meu sogro. Ele tem esse nome por causa justamente do Córrego que passa perto do local lá. Espero que vocês gostem do vídeo aí, entendeu? E também no finalzinho do vídeo fiz um vídeo também das pedras, as rochas lá, que é engraçado, peguei alguns pedaços na mão e está dissolvendo isso aí, quer dizer, com alguns anos, talvez não vai ter mais para passar dos anos. Por quê? Porque chuva, endosão, calor, frio, tudo sempre frio para decompor o material lá. Só que o vídeo ficou muito legal, então espero que vocês assistam, que vocês gostem. Mas também deixe o seu comentário, entendeu? Se crie, deixe o seu comentário, clique no sininho, clique também no joinha e se inscreva, que é muito importante, porque tem muitas pessoas que se inscreveu ainda, assiste e não se inscreveu. E gosto dos vídeos, mas não se inscreveu. Dá essa força para nós aí, pede para alguém ajudar, entendeu? Então vamos assistir o vídeo de Tom. É isso aí, pessoal. Isso! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Olha aí, pessoal. Vou mostrar para vocês o que faz no tempo a erosão e a chuva com as pedras. Vamos lá. Essas pedras aí, ó. Com o tempo, o que vai acontecendo com elas? Vou mostrar para vocês, ó. Ela vai desfazendo. Aí, ó. Ela vai quebrando. Vai desprendendo das outras. Vai despeda. Vai despedaçando. Vai despedaçando. Olha. Olha. Olha mais aqui, ó. Olha a natureza. Tudo renova. rocha dura. Olha. Olha. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. vai virando areia, ó. Vai virando areia, vai virando pó. Ó. Ó. Olha o que vai acontecendo. Olha que interessante. Olha o tanto de pedra que tem. Daqui a uns anos, milhares de anos, aqui não vai ter mais essas pedras, ó. Olha que legal. Tudo renova, né? Ó. Olha. 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 Vai virar um pó. Hoje tem essa gigante pedra. Amanhã já não vai ter mais, ó. Ó. Isso. É isso, ó. Ó. Então é isso aí, pessoal. Hoje tem isso aqui. Amanhã talvez não vai existir mais. Vai virar isso aqui, ó. Isso aqui. Vai virar isso, ó. Ó. A pedra vai virar pó com o passar dos anos. Beleza? Então é isso aí. Viva a natureza. Vamos cuidar dela. Abraço. E aí tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri